Todo mundo bem? Bom dia, pô. Tudo bem? E você? Tudo bem. E você? Tudo bem aqui? Aproveitaram o feriado? Aham. Então tá bom. E aí? Ganharam presente ou não? Me conta. Como é que foi? Ganhei. Eu ganhei. Eu fui pro sítio do meu tio, aí a gente ficou brincando, professora. Eu fui na sexta, eu ganhei na segunda. Eu ganhei. Eles me deixaram comprar um negócio. Ah, não. E prô? Ganhei também da minha avó. Oh, aí sim. Que legal. Legal, o dinheiro é legal. Cuidado com o que você vai gastar ou vai guardar. Vai gastar sem descer, hein? Vou ver, prô. Vou ver. É. Vai, prô. Oi, tudo bem? Tá bom. E os demais? Aí, aproveitaram o feriado? Por quê? Uhum. Eu ganhei 500 reais. Como é que é? O quê? 500 reais. 500 reais, amiga? Parece que tá 200 pra professora aí. Enzo! Meu Deus! Caramba! Pra quem não tá conseguindo falar direito? Que tão fazendo barulho aqui. É, tá. Tá barulho. Verdade. Tá. Caramba! Ou pro... Aí. Ou pro... Eu acho que ele gastou... Então... A gente tava jogando. Eu acho que ele gastou 200 reais em gift card. É, jura? Ó, vê lá vocês. Vai com o dinheiro, hein? Tem que saber economizar. Vai guardando. Né? Comprar alguma coisa aí que você tá precisando, irmão. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Tudo bem, Fê? Mais ou menos. Ai, meu pai. O que aconteceu, Fê? O sono. Sono, né? Tá bom. É, hoje... Hoje foi fogo, né? Pra acordar mais dedo. Eu ia lá e ia. Mas tá bom. Não é de fogo. Mas já é quarta, né? Ó, já semana. Daqui a pouco já vai acabar. Já é quarta-feira. Parece que é segunda, né? Tá esquisito. Tá bom. Então vamos lá, devagarinho. Aí a gente tem uma aula só. O que a Prova vai fazer? Tem a apostila. A gente vai tentar fazer rapidinho. Tá na apostila. Pra gente fazer outra coisa, tá bom? Pode ser? Combinado? Tá bom, meus anjinhos. O que vocês entendem? Vamos lá. O que é um diário, hein? Alguém já viu? Sabe o que é um diário? Eu, 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 eu. Pedro, fala. Pedro, o que você acha que é um diário? É, pra mim, diário, é um livro que a gente escreve o que a gente não quer contar pra uma pessoa, mas quer desabafar. Tipo, o que aconteceu no dia, ou alguma coisa assim que você tá pensando. Eu tenho uma definição. Pra mim, isso é um diário. Isso, certo. Fala, Fê. Professora, é quando você, tipo, quer guardar alguma coisa que você fez hoje e já lembrar no futuro. Ah, que legal, Fê. Eu sei. Tá bom. Tá, quem mais quer falar? O que é um diário? Já escreveu algum? Alguém já escreveu no diário? Alguém já escreveu? Algumas meninas aí? Ju? Eu queria ter um diário, sinceramente. Eu queria. Ô, gente, deixa pra eu falar. Antes, aí não sei se ainda vende, mas quando eu era pequena, assim, até a minha adolescência, é, tinha, vendia muito diário, sabia? E aí, eu tinha o meu. Eu escrevia tudo que acontecia. Aí, esse diário, ele era muito bonitinho. Você fechava, tinha tipo um cadeadinho. Aí você ficava com a chavinha. Só você, tudo bem? Só você. Aí, à noite, a professora ia lá, abria, escrevia tudo. Era legal. Era legal. Hoje, eu não sei se ainda existe, se as pessoas escrevem. Mas eu escrevia, assim, as coisas do meu. Eu guardava algumas coisas. Por exemplo, se eu ganhava alguma coisa, colava ali. Era legal. Era legal. Aí, eu, à noite, ó, trancada. E quando eu não achava a chavinha, era fofo. Mas é legal, legal. Ô, professora. Oi. Eu não tenho um diário assim, mas eu tenho um diário de ideia. Não, por exemplo, essas coisas. Ah, mas foi no papel, meu amor. Eu não tenho diário. Não, não tenho? Não. Nunca tive. Na minha época, quando eu era menor. Não, Brian, tira esse óculos aí. Vai, ai, ai, ai. Tira o óculos. Por hoje em dia, até existe aqueles lá que inventaram, que abre o carro só com a voz da menina. Ah, é verdade. A minha filha tinha um desse. Também tem diário com a tinta invisível, professora. Como é que é, André? Tem tinta invisível, que só dá pra ver com uma luz específica. Ah, é verdade. Eu e a Duda tinha. Eu e a Maria Eduarda tinha. Ah, jura? É, tinha. Que legal. É tipo, era um monte de coisa. Ele fazia um monte de perguntas da sua vida pra você. Quais eram as suas coisas preferidas. Qual era o menino que você gostava. No diário, tinha tudo isso. Aí só ficava com a... Tinha um cadeado e tinha a caneta transparente. Pra ninguém saber o que você tinha escrevido. Era legal, é legal. Eu gosto dessas coisas. Eu me deu saudade. Quando eu falo, né, de diário, a professora, nossa, escrevia bastante. Professora, eu joguei fora tudo. Devia ter guardado. Pensou, né? Se tivesse guardado, eu ia ler algumas coisas aqui pra vocês, assim, né? Se não fossem confidenciais, nenhum segredo, eu ia mostrar. Professora, proteção quíntupla. O diário da Paloma. Tem cadeado. Tem caneta que é invisível. Só com uma luz específica. Só falta ter conhecimento facial. Luz negra. Isso daí tem aquelas canetas de laser. Bem seguro, né? Bem seguro. Prô, hoje em dia a gente ainda não viu diário com recomecimento facial. Mas celular a gente já tem. É, hoje em dia... O da minha mãe é bem legal. O da minha mãe, ela liga o celular assim, ela coloca na frente da cara. Aí o celular vê o olho dela assim, analisa e desbloqueia já. Ah, que bom, né? Isso mesmo, tá certo. Tá bom. Então vamos lá. Mas então, né? Um tempo atrás era assim, bem bonitinho. Todo mundo escrevia, guardava ali, né? Os segredos. Aí as coisas se modernizaram, claro, né? Aí criaram os blogs. Quem sabe o que é blog aqui? Como é que é blog? Quem pode me contar? Sabe de blog? Que blog, eu acho que é como se fosse um negócio virtual que... Virtual é, na verdade. É um negócio virtual que você escreve, que você acha e as outras pessoas podem ler. Legal, é. Tá, é isso aí. É isso aí, Pedro. Muito bem. Então, ó... O blog pode ser falado, não pode? O blog pode ser o quê, Ju? Falado, não é? Falado, isso, isso. Então tá, tem o blog, tem o diário, né? Que é aquele mais antigo que você escrevia, fechava. Só você tinha acesso. Aí... O blog não é um diário virtual? Estou ouvindo. O blog não é um diário virtual? Isso, isso, é. Isso aí. Isso aí. Aí inventaram, né? As coisas foram se modernizando aí. A tecnologia. E aí veio o blog. É isso aí, é um diário virtual. Tudo bem? Você escreve lá as suas coisas, você digita. Só que assim. Tem cadeado nenhum, ok? Todo mundo tem acesso, não é? Sim. Aí todo mundo pode ler. Pode colocar lá a opinião, não é verdade? Então já é um diário. Aí no blog você pode escrever da sua vida. Ou você pode dar dicas, ok? Falar aí de maquiagem. Falar sobre outros assuntos. Sobre jogos, tá bom? Aí, mais pra frente. Vamos lá. O blog. Aí veio o blog. O que vocês acham que é blog, hein? Alguém já ouviu falar blog? Já ouviu falar. Você não me engano. Tá bom. Tá muito baixinho, Ana. Muito baixinho. O professor já falou sobre blog. Já? O que é então? Quem sabe me dizer o que é blog? Professora. Oi. Blog não é uma coisa, tipo, falar da sua vida? Tipo, um diário só que virtual? E o blog não é alguma coisa pra ensinar pras pessoas? Tá, pode ser. Ou até pras pessoas que gostam do conteúdo que a pessoa que faz o blog passa pra assistir também, né? É, professora. Isso mesmo. Quem mais quer falar? O blog não é... É quase igual um blog, mas um conteúdo ele não é um vídeo. Tá, tá. Então, tudo que vocês falaram tem a ver, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o blog, ele é mais... Ele tá mais, às vezes, digitado. O blog já são vídeos, meus amores. Você vai lá, você filma, você grava aquele vídeo de você falando, tudo bem? Ou você falando da sua vida, do seu dia a dia. Ou você dando dicas de alguma coisa, falando de algum assunto específico, tá bom? Então, isso é o blog. É o que mais tem de moderno, né? O blog e os vídeos, tudo bem? Então, o diário ficou pra trás, o blog. Ainda tem o blog, mas o blog é o mais moderno que tem, tudo bem? Então, são vídeos, você vai lá, você posta, falando do seu dia a dia. Ou então, você dando dicas do que você... Ensinando algumas coisas, ensinando, né? Como vocês disseram. E vocês já ouviram? Você também, tipo, o blog, a pessoa... Oi, Luan. É, tem blog que a pessoa simplesmente, tipo, faz a noite. Às vezes, ela vai contando a história do dia dela. O que ela tem que fazer no dia, essas coisas. Isso mesmo. Então, ó, o blog é isso aí. Você vai lá com uma câmera, ou alguém filma pra você e vai falando, ok? Do seu dia a dia, ou ensinando como fazer alguma coisa, dando dicas de alguma coisa. Simplesmente isso, tá bom? Moleza? Molezinha? Tá bom. Sim. Muito bom, né? Então, tá, ó. Vou colocar rapidinho, é só uma telinha. Aí, alguém lê, a gente já faz. Só tem quatro exercícios. Aí, a gente faz outra coisa hoje. Rapidinho, vamos lá. Blogs e vídeos. Lê, Augusto, pra gente. Certo. Blogs e vídeos. Por isso, a minha voz pode estar um pouco rouca, tá? Ah, que chique. Mas tá doendo a garganta? Não quer ler? Não, não. Não, tá doendo não. Não, se tiver... Antigamente, as pessoas costumavam contar o próprio dia a dia em diários. Um caderno onde as pessoas escreviam diariamente tudo o que acontecia na sua vida. Esse caderno, na maioria das vezes, tinha até um pequeno cadeado. Para ninguém, para ninguém olhar o seu conteúdo. Tá. Agora, vai, Júlia. Blogs. Blogs. Espécie de diário eletrônico virtual, em que as pessoas contam o seu cotidiano, rotina e também assuntos específicos como cinema, culinária, literatura, maquiagem, entre outros. Tá. André, lê esse último aqui. Blogs. É assim, vlogs, abreviação de vídeo, é isso? Isso, é isso mesmo. Ah. É, abreviação de vídeo. Mas, blog, um tipo de blog em que os conteúdos são vídeos. Em vez... Em vez... É, de escreverem elas gravam vídeos. Eu digitei rapidinho. Em vez... Vai lá. Em vez... De escreverem elas gravam vídeo. Isso mesmo, tá bom? Então, o blog juntou, né, o vídeo com o blog. E aí, em vez de escrever, a pessoa vai lá com uma câmera e grava o vídeo, tá bom? Vocês já fizeram algum... É... Alguma gravação, algum blog, alguma coisa assim? Não. 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 Blog, não. Blog, nem blog. Tem youtubers aí? Quem é que... Não. Não, não. Quem é que... O Natal gosta, professorão. Então, eu acho que ele quer ser o YouTube. O Natal, porque tá escrito Gameplays. Ah, isso. Quem que é? O Natal? Fala aí, Natal. É você que vai ser o YouTuber aí, conhecido? Não, nada a ver, nada a ver. Não, nada a ver. Ai, ai, ai. Tá bom, então. Gente, alguma dúvida? Ah, o Eduardo, eu acho que ele também ia postar alguns vídeos no YouTube. Ah, é o Edu? Fala aí, Eduardo. Me conta. Eu até... Eu sou inscrito no canal do Eduardo. Ah, eu já postei alguns vídeos, mas não dá muito certo. É verdade isso daí, Eduardo? Conta pra mim. Ah, eu já postei os vídeos de eu jogando, mas não dá muito certo, sabe? Eu ainda tenho muito certo, mas... Gasta muita memória no telefone. Olha só, Chique, olha, temos um YouTube no YouTube. Por isso tem que fazer no PC, Prô. Tudo bem, parabéns. E eu não tenho um PC bom pra fazer. Ah, entendi. Prô, eu vou criar um no futuro. Ah, isso mesmo. É legal, né? O que tem um? Ah, um PC. Na verdade, eu vou ter dois, né? Não é porque, professora, eu e minha vizinha, nós vamos montar um com a minha amiga, que a gente é melhor de amiga, a gente vai montar um, e aí ela já tem um, aí eu vou montar outro em dezembro. Tá bom. Pra mim. Paloma, fazer o que? Montar um PC ou um canal? Um canal. Ah, tá. É que eu fiquei meio confusa. Tá bom. Vamos lá, então, Alixinhos. Vamos... Tudo tranquilo, então? Com o blog? Molezinha? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém com alguma dúvida ou não? Me conta aí. Não? Moleza, né? Tá bom. Vamos lá na página 260. 260? É, 260. 260. Como é possível definir um blog com as palavras de vocês? O que vocês entenderam sobre blog? Cada um escreve o que entendeu. O que é blog? Não precisa nada extenso. Como que a gente falou aqui? Professor, é tipo quando você conta o que tá acontecendo na sua vida. Sim. Gravar um vídeo do dia a dia. Sim, sim. Mas também pode ser... Pode ter mais coisas. Além de você contar o seu dia a dia, você pode falar... Você pode contar sobre como fazer maquiagem, como essa receita de culinária, etc. Mas eu posso... Logo é quando você faz alguma coisa gravando você, em vez de não gravar a sua tela. Professora, eu coloquei... Detalhe da gravação, né? É... É uma gravação... Isso, isso, isso. É uma gravação, isso mesmo, meu amor. Muito bem, Luan. Pode gravar o seu dia a dia. Oi, eu, o Eduardo. Ah, o Edu. Nossa senhora, eu achei que era o Luan. Você tá confundido, Tru. Eduardo, me perdoa, meu anjo lindo e maravilhoso. Perdoa a professora. Eu te amo. Tá bom. Então, vambora, galerinha. A gente vai fazer outras coisas hoje. Antigamente, no lugar dos blogs ou blogs, as pessoas costumavam contar o próprio dia a dia em... Diário. 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 Livros de contos usados, vídeos publicados na internet ou programas de rádio? Ah, diários. Diários. Diários, certo? Professora, o que é cotidiários? Menino, eu não sei. Eu acho que nem existe isso. Cotidianários. Cotidianários. Eu acho que nem existe isso, Andrezinho. Porque diários. Diários, você já conta o dia a dia, né? Agora, esse cotidianários, um... Né? Só colocou pra enrolar. Eu acho que foi isso. Tá bom. A três. Qual dos objetos a seguir é imprecidível? É... Vixi, não pode faltar. Pra fazer um blog. Caneta, microfone, o fone ou a câmera? Hoje em dia é uma câmera. Câmera. Câmera ou... Hoje em dia é uma câmera, professora, mas antigamente eu acho que era caneta. Ah, sim, pior era caneta. Antigamente eu acho que não tinha nem uma câmera fotográfica, mas uma câmera. Uma câmera, né? Celular, não importa. Tá bom? Beleza. Uma das grandes diferenças entre o blog e o blog é o uso da... Imagem em vídeo. Imagem em imagem. Ixi, peraí, então vai. Então escolham aí, vai, nem vou falar. Qual que é a alternativa? C. 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 C, mais. E o C, mais. C, saúde. 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 Dois. Ó, então vamos lá. Agora é um segundo. Você é de casa, fechou? Tá bom, então é a fecha de casa. Fechou. Tá bom. Vamos lá. Então, como o que é do peito, o conteúdo estava moleza, moleza. Deixa eu ver aqui. Era isso, Prô? É. Ó, a tela tá... Dá pra todo mundo enxergar? Sim. Vão brincar, então? Bora. Bora, vamos brincar? Bora. Tá bom. Vinhação, não. Bora. Então, vamos lá. O que é o que é? Feito pra andar e não anda. E aí? Todo mundo tem que falar ou anotar. O que é feito pra andar e não anda? O que é feito pra andar e não anda? Feito pra andar e não anda. E aí, galerinha? Andador? Ótimo. Bicicleta de enfeite. Bengala. Calsada, professora. O que? Bengala. Calsada. Ela é feita pra andar e não anda. Tá, peraí. Não entendi o que você falou aí. Qual que é? A calçada. Nossa, é verdade. Calsada. Calsada. Ela é feita pra andar mais um. Tá quase. Tá chegando lá. Também serviria. Mas não é. Rua. Bengala. Opa, peraí. E aí? Rua. Bengala. Não, aí já falou rua. E aí? E aí? É. Vamos lá. Eu já chotei andador. É rua, rua, rua. Rua, é rua. Eu falei bengala. Mas serviria. Serviria a calçada, bengala, o andador, né? Serviria. Eu... Graças. Tá bom. O que é? Dá muitas boas. Esse eu sei, pro. Esse eu sei. Esse eu sei. Calma aí, meu. Relógio. Relógio. Eles já viram. Ah, já viram? É, eles já viram. Aonde? Não. Esse eu sei, aqui. É, a minha mãe já tinha me falado. Não pode, tá bom, não pode. Senão aí não tem graça, né? O relógio. O que é o quê? Dá muitas boas atenções do lugar? É o relógio. É o relógio mesmo? É, aqui ó. A minha mãe é o relógio. Senão aí não tem graça, né? Vamos lá. O relógio. Não, a minha mãe já tinha me contado antes. Esse eu sei, viu, Prô? Esse é fácil. O que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho e nem gente. Quem é? O alho. Ah, esse é fácil. Alho, alho, alho. O alho. O alho. O alho. Essa é velho. O alho. Tá, deixa. É o alho. É o alho. É o Eduardo, oxe. Ah, o Eduardo tá falando. Miojo. Ô, maravilha. Tá. O que é o que é? Eu sei bastante de cheiradas. Não se come, mas é bom pra se comer. Comer? E hoje o papel? Talher, talher, talher. Papel. Todo mundo, e aí? O que é? Talher, talher. É, eu como papel, professora, de vez em quando. Não sei. O amor que dentro é o barco. Talher, talher. Eu chuto talher. Ai, gente, eu sou boi. Eu não faço a mínima ideia, Prô. Talher. Por favor, você nunca comeu papel. Não, gente. Ah, eu vou pegar um papelzinho, assim, comer, né? É, Prô, senhora, vai dizer que você nunca comeu papel. Eu já comi tampinha de caneta, assim, tira assim, fica mastigando. Eu não, não. Eu não. Eu mastigo. É bom? Gostou, André? Papel? Qual o sabor? Papel. É bom. Professor, essa, todo mundo já ouviu. Essa, todo mundo já ouviu. Essas cinco aí, todo mundo já ouviu. Quem? Não. Professor, essa daí, todo mundo sabe. Uma pasta? Não. Uma impressora diz pra outra. Vamos lá, senão não vai dar tempo aí. Essa, olha, a sua impressão é minha. Ah, tá. Você já sabia, André? Essa é legal. Já. Eu não sabia, não. Alguém mais sabe essa? Eu não sabia. Eu sabia, eu sabia. Tá bom. Mas vamos lá. O John conta essa folha. O que é que eu me lembrei pra outra? Cadê? A sua folha é tua? A folha é sua. Essa eu gostei. Que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é? Uva baixa? Pode ser. E aí, eu acho que até poderia ser. E aí? Mas acho que não é, André. O que mais, gente? Ruga. Ruga. É o que é. Quanto mais rugas tem, mais novo é. Ah, Prô, não é uva baixa? Ninguém sabe. Eu falei uva baixa. Ah, é. Agora eu lembrei o que que é. Não, quer ver se vocês vão... Vamos lá. O pneu. O pneu. É o que é. Nossa. Fiquei no pneu. Nossa. É. Né? Ele tá ficando lindo. Não. Não. E a Fiel? O 4 disse para o 40. Não sei. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. O 4 disse para o 40. Ninguém sabe? Não? Não. É menor. Eu acho que eu sei. Então fala, Fê. Ah, professora, acho que não. Eu tô curiosa. Fala logo. Desembucha. Vai, Fê. A bola. A bola, é. Deixa eu ver. Passa a bola. É, ó. Passa a bola. Fazer certão, Fê. Parabéns. Passa a bola. Eu não entendi. Foi que é o zero. A bola eu acho que é o zero, Pedro. É o zero. Entendeu? Porque, por exemplo, é um jogo, um jogo com todos os números 4. Então, esse número 4 segurou a bola. Então, passa a bola. Entendeu? Ah, entendi. Agora eu entendi. Passa a bola. Ficou segurando a bola lá. E é o que é. Nossa, essa pessoa não devia ter nada pra fazer quando inventou isso. Ai, ai. Nunca volta. Embora. Nunca tenha isso. Ia ser difícil. E ai, alguém arrisca? Não, não tem ideia. Não, não é difícil. Eu acho que eu sei. Sabe, Fê, o que será? Pode, não pode ser o passado? Ah, não acredito, Fê. Eu penso que o passado... O Felipe não é possível, ele deve estar pesquisando. O Felipe, ele está olhando. O Felipe, você para? O Felipe está pesquisando. O Felipe está pesquisando. O Felipe pesa. O Felipe, você quer saber por que é o passado? Eu quero. Porque o passado nunca vai voltar. Sim, olha. Mas o porquê nunca passou, eu não sei. Nunca volta. Embora eu nunca tenha... Ele está olhando para o seu, eu tenho certeza. Não faz sentido passar no máximo no meio. Por que vai ser passando? Tá bom, Aninho, bora. Nossa, está olhando. Está olhando. O que é o que é? Anda como faz na cabeça. Isso é fácil. O que é? O que já teve? Ah, o piolho, piolho. O que já teve piolho? Opa, aí não. Quem já teve piolho aí? Me conta. Eu nunca. Eu nunca. Eu também não. Eu já. Eu já. Eu também já. Ela é triste, professora. Agora não tem mais. Eu já, pode pensar. É muito ruim. Professora, eu tive catapora e piolho quando era bebezinha, então nunca mais eu tive. Eita, não. Aí eu não lembro de nada. Jura? Eu. Nossa, eu já tive piolho, catapora, sarampo, cachumba, rubella. Nossa senhora, tudo que era essas doenças aí eu tinha, porque eu era pequeno. Vamos lá. O que é o que é? A espera. Vixe, esse é difícil. Esse é difícil. A espera dissipar o cubo. O que é? E aí? Oi? Quadrado? A espera disse para o cubo. Ué, não sei. O que que ela disse? Quadrado? É tão justo. É. E aí, mais ou menos isso. Quem mais arrisca? Deixa de ser quadrado? Olha, Andrezinho, deixa eu ver. Deixa de ser quadrado, não pode. Ah, não. Olha, uma cara duro. Não, entendi. Deixa de ser quadrado, é uma brincadeira entre as formas geométricas, tá bom? Uma brincadeira. Que a espera é redonda? É. Andrezinho, para de olhar, André. É, ó, não pode olhar, não pode olhar, tá bom. Que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. Isso eu não lembro. Que é? Eu não sei. Barba. Certeza que é barba. É barba? O pelo do corpo inteiro. Quanto mais tira, mais cresce mais rápido, na verdade. É verdade. O pelo, né? Eu não lembro qual que é. Que é o que é. Quanto mais se tira. Ah, eu não sei se é barba. O que será? Eu coloquei. O buraco. O buraco. Oxi. Ah, mas a barba não tá brilhada. Ah, o barba não tá brilhada. O buraco. O buraco é verdade. Verdade, né? Não lembrava essa. Que é o que é? Fica cheio durante o dia e vazio, sei lá, durante a noite. A barriga. Ela fica cheia de comida. É, poderia ser. Poderia ser. Mas é chique. A lua, Prô? Masculino. Masculino. Eu ia falar à vontade. Tem a... Quem é rir? É a lua, Prô? A barriga não. A lua não. É a lua. Masculino. É algo masculino. Não. Eu vou... Deixa eu ver. É mesmo que vocês vão falar na... Acredite, gente. É uma coisa que vocês usam durante o dia e não usa a noite. O que que é? Vocês usam, por exemplo, pra ir pra escola, assim, pra ir no shopping. Pernas? Mochila, Prô. Não. Ah, droga. Não, é uma coisa do vestuário. O bolso? Vocês usam... O guarda-roupa? Não. Vocês usam... O bolso? E a raciocínica, Prô? O pro... O bolso? Não. Fica cheio durante o dia e não usa a noite. Gente, você vai lá de manhã, falou, pô, aí chegou da escola, ou a noite, vai lá, tirou, ficou vazio. Uma coisa do vestuário. O que que é? Camisa. Ah, eu ia falar mochila. Não. O bolso. Ai, ai, ai. O sapato? O sapato. Nossa. O que foi? O que foi? O sapato? O chinelo. Ai, ai. Tá bom. Pra ir pra escola ou seja... O chinelo, Pedro? Vamos lá. Se pudesse... Seguindo quebrada aqui, ele fica vazio. Não, não vai dar tempo. Fazer tem dança. O que é? O que é? O que é fácil? Quanto mais cresce, mais facinho fica. Sei, não. Não, vai ser muito fácil. O que é? É muito fácil. Não. O John, não vale pesquisar no Google. Não. O que que é? Eu vi no barulho de teclado. Aí eu não me coloquei. Então, não fala. E aí, o que que é? Professora. Não é o adulto? Porque depois que você vir adulto, depois de uma certa idade, você não começa a ficar menor? É verdade. Não, é idoso. Adulto ainda não, é idoso. É, e o idoso... Ah, professora, eu entendi. Nossa, quanto mais alto fica o rabo, melhor ele fica batendo em você. Ah, é verdade, é isso. Nossa. Que é o que? Quanto mais cresce, mais baixo fica. É verdade, é. Olha, sabe o que eu achei que era? Ah, que estranho. Eu achei que quanto mais se aponta, ele vai ficando baixinho, né? Vai ficando pequenininho. Ficaram lápis. Eu pensei que era também. Que é o que é. Vários pontinhos amarelos na parede. Esse eu não entro. É... Moscas? Não, amarelo, amarelo na parede. Será? Pintura mal feita. Uma pintura mal feita, pode ser. Eu pensei que é uma roupa da amarela. O que, Fê? Pode ser uma roupa da amarela. Amarela. Que aí ia ficar um pouquinho. Quem mais? Mas ela não fica na parede, ela fica no teto. Quase. Por isso, eu também tenho uma. O que é o que? É um pontinho branco no castelo. Um pontinho vermelho no castelo. É. Pimenta do reino. Acertou. Essa é bem fácil. Fandangos, os alpinistas. Como que vocês não sabem? Não, meu Deus. O que é o Fandangos? Fandangos. Fandangos é o salgadinho. Alpinista é de subir montanha, né? Escalar montanha. Só que não está diferente. Não, alpinismo. Mas o que é o Fandangos? É o salgadinho. Fandangos é o salgadinho. É o salgadinho da marca dos Cheetos. Vamos lá. Não faço ideia de qual é o salgadinho. Ele só come Doritos, o Felipe. O que é o salgadinho? Fandangos é o salgadinho. Não é o salgadinho do mundo. Mesmo atravessando o rio, não se molha. O mar? Boa. Água, 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 frouxora. Água. Água. É. Mas é não. Eu acho que é o mar ou a lua, Prô. É o que? Água. Não, é o sal ou a lua, eu acho, Prô. Água. Água. A ponte. Puts. Ela está bem. É o sal. É o sal. O que é o que é? No meio do coração. No meio. Artérias. No meio. Não sei. No meio. O que mais? Humão. Veio, sei lá. No meio do coração. No meio do coração. Não sei. O que é o coração? Sangue. Sangue. Será que é? Vamos lá. É o ar. 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 É a letra A. Olha lá. No meio. Nossa. Mentira. Que raiva. A gente é... É o ar. É o ar. A gente vem e fizer o ar. A. 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 Que mais? Quer ver? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É essa coisa demais. Que é o que é? Que alimenta de léguas. Uma. O que é léguas? Papaléguas. Papaléguas. É. Não ia falar. Coiote. Papaléguas. Coiote. É caminhada. Léguas, né? Antigamente. Papaléguas. Papaléguas hoje? Papaléguas. 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 É isso. Papaléguas. Agora eu entendi. O Nidro tá descendo as piadas. Vê. Tem o V, Prô. Tem o V. Agora você faz parte. É, a gente não quer mais. Ou é a gema ou é o V. Ou é a gema. É o V, é o V. É o V. É o naruto. Depois dessa, né, logo. É o que é. Tá sempre no meio da rua. E de perna. Vixe, para o ar. Ô, Prô. Não sou aquele cara que dança hip hop e fica com as pernas pra cima? No meio da rua. Sabe? Daquele negócio de carro. O fio. O fio. O fio lá do... É. O assalto? Vixe. Posso. Não. E aí, meu amor? O tombo. O carro atropela ele. Ele tá sempre de pernas pro ar. Tá sempre no meio da rua. Eu não lembro. Eu olhei aqui. Eu não lembro. Quer ver? Vamos ver. É o carro. Não, não é o carro, não. Não sei. Deve ser algum... Não sei, não. A letra é o U. Ô, gente. Ô, gente. Nossa, isso tá põe no coração, hein? O que é isso? Eu peço aí. Ah, não. Mentira. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. A gente caiu numa dessa de novo. Será que... Será que esse ia passar a bola também? Oi? Esse do outro, será que... Não, acho que... Esse ia passar a bola também? E o zero disse para o oi. Nossa, professora, ele já... Oitenta? Tipo, passa a bola. Não tem nada a ver passar a bola. Será que ele falou oito? A mesma coisa que eu concordi. É oito. Oito. Não sei. Não. O zero é uma bolinha. O oito são duas bolinhas. Uma em cima da outra. E aí? Professora, não deu. Eu tive que pensar essa. Eu fiquei curiosa. Ah, Felipe. Ah, Felipe. Oh, André. É que tá tão acostumado. Eu não vou falar, por enquanto. É tão bom. Eu não entendi por quê. Que sinto maneiro. Porque dá a volta. Ah, é porque como falta um cinto, pode dar outra vez. Ah, meu Deus. Estragou a única chorada que era ruim. É, faz uma curvinha. Nossa, essa foi com a força. Essa foi muito ruim para você. Foi muito ruim. Que é o que é? Olha, uma. Todo mês tem menos abril. O quê? Ah, um dia mais. Abril. Salgadinho, professora. Porque dá pra abrir. Salgadinho ninguém abriu. Ah, não. O que mais? Todo mês tem menos abril. Fechado. A porta fechada. Fechado. Fechado. A porta. Tem que só pensar um pouquinho, né? E aí? Eu acho que é isso, mas eu vou pensar em outro ponto de vista. Ninguém? Feriado. A letra O. A letra O. Não. 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 Salgadinho. Reverendo. É verdade. Obras dessas piadas são muito ruins. Tá bom. Mas já é legal. Eu achei o negócio aí. Legal nada ainda. A última. Eu tô bravando. Na sexta a gente continua. Que é o que fica no início da rua. No fim do mar. A letra R, pronto. A letra R, professora. Quando começa de braço. Esporte de pedestre, professora. É. A letra R. Essa a gente não cai mais. Essa a gente não cai mais. R, agora é para mim. Eu vou falar com o povo, mas é o R. Só quem assistiu não era o que eu ia entender. E para o futuro desse nível não funciona mais em mim. Nossa, que piada ruim, hein? Nossa. O que o cavalo vai fazer no olheirão? Ô, 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 orelhão.